Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Quando o menor manda desce que desce Quando eu manda você quica Vem periquita, vem periquita Vem periquita, vem periquita Faz esse jeito que eu sou mulher Bebo nada na pica Vem periquita, vem periquita Ritmo de verão pra todas as lebradas Ela quita e não para Ela quita e não para Ritmo de verão pra todas as lebradas Ela quita, ela senta Ela quita na vara e não para Ela quita, ela senta Ela quita na vara e não para Novinha se doer pode gritar Novinha se doer pode germer Eu vou botar meu pau em você Eu vou botar meu pau em você Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Arremessa o teu bumbum na vara Teu bumbum na vara Quando o menor manda desce que desce Quando eu manda você quica Vem periquita, vem periquita Vem periquita Vem periquita, vem periquita Faz esse jeito que eu sou mulher Bebo nada na pica Vem periquita, vem periquita Ritmo de verão pra todas as lebradas Ela quita e não para Ela senta na vara e relaxa Ela quita e não para Ela senta na vara e relaxa Ritmo de verão pra todas as lebradas Ela quita, ela senta Ela quita na vara e não para Ela quita, ela senta Ela quita na vara e não para Quando o som DJ Kavey é escuro Cê é louco, cachoeira